ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. O dia seguinte, aprovação de abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados repercute em Manaus. Que votação tem reflexos na bancada amazonense? Alfredo Nascimento renuncia à presidência do PR. E Issa Abraão é afastado do PDT. Reforço, pastilha biolarbicida pode ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti em Manaus. H1N1, Fundação de Vigilância em Saúde, confirma três novos casos na capital. Em Nova Olinda do Norte, o hospital é alvo de vândalos nesse fim de semana. Dia do Livro Infantil. A obra de Monteiro Lobato continua fascinando as crianças. E ainda com um gol de colombiano, o Vasco vence Fluminense, é campeão da Taça Guanabara. Semifinal contra o Flamengo vai ser na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Aqui em Manaus, manifestantes pró e contra o impeachment da presidente Dilma acompanharam no domingo a sessão em Telões, na Ponta Negra e no Largo de São Sebastião. Mesmo com um sol forte e um calor de quase 38 graus, os manifestantes foram para a rua, com opiniões diferentes. Hoje eu visto a camisa do PT, porque aquele que está contra a corrupção não pode estar a favor da corrupção. Uma pessoa que pensa nos seus filhos, que pensa na sua família, ela não pode ser contra a pátria. A concentração do movimento a favor do impeachment foi na Ponta Negra. O calor dispersou um pouco os manifestantes, que se espalharam em busca de sombra no começo da tarde. Toda a área do anfiteatro e do calçadão foi fechada para a manifestação. Uma das vias também precisou ser fechada. A segurança foi reforçada. Dois telões foram montados e de cima de um trio elétrico, os organizadores gritavam palavras de ordem. A nossa bandeira jamais será vermelha. Muitos manifestantes vieram vestidos de verde e amarelo. Trouxeram cartazes e faixas pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff. Eu quero a mudança no país também, na condição de comerciante e de contribuinte que sou. Estou me sentindo injustiçado pelo governo que ele está, pelo governo federal. Davidson queria o fim da corrupção. Essa vassoura aqui é para varrer a corrupção e também fazer uma ilusão a uma outra época que nós vivemos na nossa política, em que se utilizou a referência da vassoura, varre, varre, vassourão. Esse grupo pedia apoio dos motoristas que passavam na via liberada. No Rio Negro também teve manifestação. A gente quer acabar com o partido PT, tirar toda essa corrupção, esse desconverno, tirar todos os corruptos que há no parlamento. Algumas pessoas fizeram coleta de assinaturas para dois movimentos. Um sobre a criação do partido militar e o outro para uma lei popular que reduz os salários dos vereadores de Manaus. Mas logo todos se concentraram em frente aos telões. Assim que a votação começou em Brasília, os manifestantes aqui em Manaus passaram a acompanhar voto a voto. E cada voto a favor era comemorado. Não é exagero dizer que parecia final de Copa do Mundo. Diante do telão, a reação era essa. Comemoração com sim e revolta diante dos votos contrários. Vamos para Cuba! Vamos para Venezuela! A estimativa da polícia militar é de que mil pessoas estavam na Ponta Negra. Mas segundo a organização, o número chegou a 5 mil. Já os militantes do PT escolheram o Largo de São Sebastião em frente ao Teatro Amazonas para fazer a manifestação contra o invítima e a favor da presidente Dilma Rousseff. Diante do teatro, faixas, cartazes e bandeiras do PT e do Brasil. Os militantes do Partido dos Trabalhadores e de entidades sindicais se concentraram aqui durante toda a tarde. É um dos momentos mais difíceis do país porque estão tentando golpear uma presidenta que foi eleita legitimamente, sem provas, e justamente com a condução de um presidente da Câmara, sem qualquer moral para fazer isso. A nossa preocupação é com a condução do Brasil, é com a garantia de direitos. A segurança foi reforçada em toda a área. A gente tem que acabar com esse golpinho, esse golpismo aí que está horrível no nosso país. Alguns usavam música para protestar. Um palco e um telão foram montados e aqui eles também acompanharam voto a voto. O momento mais esperado era a votação dos deputados federais da bancada do Amazonas. A reação era de revolta diante dos deputados que se posicionaram a favor do impeachment. A estimativa da polícia militar é de que 700 pessoas estavam no Largo de São Sebastião às seis e meia da noite. A coordenação falava em cinco mil manifestantes. O pedido de impeachment tramitava na Câmara havia quatro meses e quinze dias e teve os 342 votos a favor necessários para seguir ao Senado por volta das dez horas da noite. Agora começa um outro caminho. E a admissão do processo de impedimento pela maioria dos deputados repercutiu hoje aqui em Manaus. A bancada do Amazonas em Brasília votou toda a favor e alguns desses sims vão ter grandes consequências políticas. Dos oito deputados da bancada do Amazonas, todos foram a favor do impedimento da presidente Dilma. Alguns votos chamaram a atenção, como do deputado Issa Abraão do PDT. E portanto eu voto com Manaus, eu voto com o povo, o meu voto é sim! Mas foi o voto de Alfredo Nascimento que causou mais indignação para o atual governo. O presidente do Partido Republicano, que era da base aliada, renunciou o cargo durante o discurso. Os parlamentares, eu quero comunicar a esta casa que renuncia ao meu mandato de presidente nacional do Partido da República. O povo do meu estado do Amazonas vota pelo impedimento. Eu voto sim, presidente! Mas, logo depois da votação, foi impedido pelo partido de deixar o posto. Para alguns deputados, o voto de Alfredo foi considerado uma clara vingança, já que ele foi afastado em 2011 pela presidente durante uma faxina que ela fez ao assumir o governo. Além disso, o partido do ex-ministro pode se beneficiar caso o vice-presidente Michel Temer se eleja com o impeachment de Dilma. Cada tempo é um tempo, as coisas acontecem. Eu, amanhã, se o governo precisar de votar matérias, eu voto, não tem problema. Essa matéria não era matéria do governo, era matéria do povo, era o julgamento que a gente estava fazendo. E eu não tinha o direito de usar o meu voto pensando em mim. Eu tinha que pensar nas pessoas que me colocaram lá. Na Câmara, o professor Bibiano disse que o golpe foi instaurado. Esses que quiseram o impeachment são aqueles que estão listados e, com certeza, através do afastamento da presidente da República, querem o fim da Operação Lava Jato. Mas, para a maioria dos vereadores, a atuação da bancada dos deputados amazonenses foi exemplo. É impossível fechar os olhos e tapar os ouvidos para quase 40 mil desempregados no Distrito Industrial. Para uma queda na totalidade das nossas riquezas, que é o PIB, em 2015. Infelizmente, é triste dizer, nós não temos confiança e não enxergamos perspectiva no governo que aí está. Agora o processo vai para o Senado Federal. Uma comissão será criada e terá 10 dias para análise. Lá, a maioria simples, 41 dos 81 senadores, é necessária para afastar a presidente do cargo. Sendo aprovado por essa maioria simples, a presidente Dilma será afastada por 180 dias. E esses 180 dias terá um julgamento para saber se a Dilma, de fato, vai ser afastada definitivamente ou não. Mas, nas ruas, foram os discursos ontem que chamaram a atenção. Muita gente fez até paródia nas redes sociais. Em nome do povo amazonense, em nome dos meus filhos, eu voto sim. Eu não daria discurso. Não daria. Porque eu estou muito triste. Sabe por quê, meu querido? Eu vejo que quem vai sofrer não é o homem do colarinho que está lá. Não é o homem da gravata de ouro, do cinto, do sapato. Não. É os pobrezinhos que vão sofrer. Pelos desejos discursados pelos deputados, o único que é a unanimidade nas ruas é o de um Brasil melhor. Tem que mudar os políticos tudinho. Esse vice-presidente que está aí também vai continuar mesmo a roubar ele. Eu tenho fé que melhora. Eu acho que pior não pode ficar. Ainda sobre a votação de domingo, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, iniciou o processo para a expulsão de seis deputados federais, incluindo o amazonense Issa Abraão. Eles votaram sim contra a determinação do Diretório Nacional. Por telefone, Issa Abraão, que está em Brasília, informou que ainda não foi notificado pelo partido e prefere não se pronunciar. Issa desembarca amanhã em Manaus. E o combate ao Aedes aegypti aqui na capital vai ganhar um reforço. O uso da biolarvicida tipo pastilha, que pode ajudar ainda mais na eliminação do mosquito. Hoje, o teste do produto foi na Zona Leste de Manaus. O trabalho hoje foi de casa em casa, ou melhor, nas caixas d'água. É, de 10 em 10 dias a gente desgota esse tanque aqui. Só que faltou água e ninguém desgotou. Por isso que ele está meio verde aqui. Os agentes usaram uma nova arma para eliminar o Aedes aegypti, aquele mosquito que transmite a dengue, chikugunha e zika vírus, a biolarvicida espinosade. A função dele é eliminar as larvas. As larvas, na sua fase adulta, esse biolarvicida vai agir para matar elas. Ou seja, elas não vão chegar à fase, a eclodir e virar o mosquito. A pastilha é jogada em caixas d'água e tambores usados como reservatórios. Esse produto, ele vai durar 60 dias. O morador pode ir lá tirar com uma luva, ou então um saquinho, botar no canto onde ele não vai estragar o produto. Aí quando ele terminar de lavar, ele vai botar novamente lá e deixar lá. Pode lavar roupa, tomar banho. Tudo bem, não faz mal na saúde. Não vai lhe prejudicar em nada. O Jorge Teixeira é uma área da Zona Leste com maior índice de proliferação do mosquito Aedes aegypti. E um dos bairros com maior incidência do vírus da zika. É por isso que ele foi escolhido como piloto do projeto Espinozade. Vão ser 70 partículas como estas colocadas em caixas d'água e tambores para combater o mosquito. O medo agora é por causa da microcefalia, depois que Manaus registrou o primeiro caso da doença por zika. O Jorge Teixeira, a Cidade Nova, o Alvorada e o Dom Pedro são as áreas que concentram as maiores incidências do vírus da zika. 230 casos só nos quatro primeiros meses deste ano. Até a última semana, Manaus registrou 2.697 casos de zika. 376 foram confirmados, 81 em grávidas. De dengue foram 2.960 registros e 134 casos de chikungunya. Por isso, o melhor remédio é a prevenção. Toda noite eu fecho, toda noite eu fecho. Essa noite fica aberta não. E essa água você utiliza mais para lavar louça? É, mais para lavar louça e roupa. Quem faz sua parte, como Dona Maria, e não quer ter o mosquito por perto, pode denunciar pelo 0800-280-8280. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou agora à tarde mais três casos de H1N1 aqui em Manaus. Dois são em crianças menores de cinco anos. Agora, o Estado tem este ano cinco casos confirmados, incluindo uma morte de uma paciente que adquiriu o vírus fora do Estado. A vacinação contra a influenza começa no dia 30 deste mês. Em instantes, vândalos invadem o hospital em Nova Olinda do Norte. E depois da Taça Guanabara, Vasco e Flamengo vão se enfrentar no próximo domingo na Arena da Amazônia. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti